Muito bem, estamos com um roteador aqui hoje, Link-ONI, que está com duas portas queimadas. A porta UAN e a porta LAN 3. LAN 2 e LAN 1 estão funcionando beleza. Olha só, vamos colocar o cabo aqui na porta UAN para vocês verem. Não acende nada. LAN 3, acende e apaga. Isso aqui foi uma descarga elétrica que o roteador recebeu. Agora vamos ligar na LAN 2. Na LAN 2 ele já respondeu legal, está vendo? Está buscando IP aqui. E LAN respondendo beleza. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai desabilitar as duas portas aqui, entendeu? Vou até fechar ela aqui, para que não vai ser usada mais. Vai ser usada a LAN 1 e LAN 2. Aí você deve estar se perguntando assim... Douglas, se tem a porta UAN, como é que eu vou fazer para usar a porta LAN 1 e LAN 2? Então, a gente vai desabilitar a porta UAN, entendeu? O DHCP dela. E vai deixar ativa só a porta LAN 1 e LAN 2. Deixa eu colocar na posição melhor aqui. Aqui, olha. A gente vai deixar funcionando só a porta LAN 1 e LAN 2. E aí, o que acontece? Você vai colocar o seu modem aqui, ou o seu cabo de internet via rádio. Desabilitando a porta... Desabilitando a configuração do DHCP, ele vai ficar transparente. Ele não vai jogar IP para a rede. Vai entrar a internet e vai jogar sem fio. E ainda vai sobrar mais uma porta para você poder ligar o seu computador aqui, entendeu? Então, não importa em qual porta você vai ligar a sua internet. Você ligou aqui, ele vai estar jogando para os seus computadores com fio e sem fio. Então, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal para ter mais dicas valiosas assim. Vai ficar mais dois vídeos no card e no final do vídeo, no caso. Vai ficar mais dois vídeos no final desse vídeo. Vai ter um linkzinho para você se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho